E aí, galerinha, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo, tudo muito ótimo? Bem-vindo a mais um bate-papo aqui no canal. No bate-papo de hoje, eu trago a Giovanna. A Giovanna está aqui nos Estados Unidos há quase seis anos. E nesse bate-papo, galera, ela fala a data que chegou, os perrengues que ela passou aqui e como ela está hoje. Então, vamos deixar a Giovanna falar pra gente como ela está aqui depois de quase seis anos nos Estados Unidos. Confere o bate-papo. Senhor, em nome de Jesus, te agradeço por esse momento. Que seja benção na minha vida e de quem vai ouvir e do DB também, que vai fazer as perguntas, que o Senhor possa usá-lo como instrumento e me usar como instrumento pra abençoar pessoas, que esse é o intuito. Amém. Giovanna, muito obrigado pelo seu tempo. Eu lhe convidei pra ir na minha casa algumas vezes e a gente sempre desencontrou, né? Uma coisa e outra, o destino. E hoje a gente está gravando aqui na Pronto. E eu agradeço imensamente a você de vir aqui e compartilhar a sua história. porque você sabe que as pessoas, elas gostam de ouvir como é as histórias. E você tem uma história bacana, uma história de superação, uma história bem interessante. Mas as pessoas não te conhecem ainda. Eu gostaria que você olhasse aqui pra lente dessa câmera e falasse seu nome, de onde você veio. Ok, meu nome é Giovanna Bronzão, eu sou do Espírito Santo, sou brasileira, da GEMA, e estou aqui há cinco anos. Você está há cinco anos? Você lembra a data que você chegou nos Estados Unidos? Lembro. Qual foi a data? Dia 2 de maio de 2017. Como é que eu vou esquecer? Sabia que essa data ninguém esquece, porque é uma data que marca, vamos dizer assim, o recomeço do zero. Do zero. Não é do zero? Como foi pra você? Bem, eu vim com a minha família, com meu marido, e na época eu só tinha a Helena, a minha filha mais velha. E eu cheguei aqui com três malas, cada um com a sua mala e uma mochila. Somente isso, e cheia de sonhos, eu trouxe no coração, sonhos, muitos sonhos quando nós chegamos aqui. Foi muito desafiador. Primeiro foi por causa da língua. Sim. Já no aeroporto, nós precisamos de nos comunicar e a gente não conseguia falar e a gente usava mímica pra poder se comunicar. Então o primeiro desafio, quando a gente chegou aqui, não foi nem ter trago só três malas, foi o desafio da língua. Qual era a ideia da Giovanna, da família, quando saiu do Brasil pra vir pros Estados Unidos? Então, nós viemos como a maioria dos brasileiros vem, cheio de sonhos. A gente ouvia muito falar nos Estados Unidos e tudo, e falamos, não, por quê? Por que não viver mais essa aventura que a vida está nos proporcionando? Então, eu vim com a minha família pensando em viver uma nova vida aqui, em recomeçar, viver uma nova experiência aqui em família. E é o que a gente tem feito até hoje. Da sua região lá no Brasil, muita gente faz essa via, essa mudança? Então, na região que eu morava, que era no interior do estado, Espírito Santo, eu acredito que pouquíssimas pessoas falavam em sair da cidade, até porque é uma cidade muito boa de se morar, de se viver, é tranquila. Qual é a cidade? E é Jaguaré, fica uma hora depois de Linhares. Então, é muito bom, é uma cidade muito boa pra se viver. Então, as pessoas não têm essa mentalidade de estar saindo de lá pra poder morar em outro lugar. Pra passear, sim, mas pra morar, viver uma nova vida, não. Eu acredito que eu não me lembro de ter algum amigo que saiu de lá e veio pra cá. Não me lembro. Acredito que eu não... Qual foi a semente que botaram na sua cabeça, que começaram a regar? Como foi isso? Então, nós temos alguns amigos de longas datas, em outros locais, não na nossa cidade, que vieram pra cá. Que vieram pra cá e a gente teve contato com eles há um tempo. E esse contato é aquela saudade, tudo, e sempre conversando. Não nessa região aqui. E de um tempo pra um ano antes, mais ou menos, nós recebemos, sim, algo no nosso coração. Uma semente vindo da parte de uma... Uma pessoa nos falou que nós iríamos pra muito longe. E ela falou com tanto desejo que aquilo ali entrou no nosso coração. E nós fomos regando, como? Buscando informação, procurando saber como viver nos Estados Unidos, como a gente pode crescer nos Estados Unidos também. Então, nós fomos regando essas sementes, com informações. Até o dia que a gente realmente falou assim, vamos para os Estados Unidos. Vieram só vocês três? Só nós três. Hoje, sua família são quatro pessoas? Nós somos em quatro. Então, você tem uma filha americana? Sim, a Emily. A Emily. Qual a idade da Emily? A Emily tem três anos. Fez agora, em outubro, três anos. Quando você chegou aqui, você já pensava em ser estudante? Não. Exatamente estudante, não. Eu vim com uma informação do Brasil, que era possível estudar inglês nos Estados Unidos, mas eu falei assim, nossa, mas como seria isso? Do Brasil, você tem muita informação, mas você não sabe quando você vem pra cá. Quando você chega aqui, aí sim que você vai ver, você vai lembrar daquelas informações que você teve. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, nossa, estudante, como? Como é que faz isso? E eu fui conectando com pessoas que foram me mostrando ao lado a vida do estudante, como era, como seria viver aqui e estudar ao mesmo tempo. Eu não pensei que eu conseguiria. Eu não vim. Você teve muita gente que, não vamos dizer que torceu contra, mas que torcia assim um pouquinho a boca quando você falava que ia fazer uma mudança de status? Sim. Sim. Eu, quando eu, 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 peguei essas informações que eu já vim do Brasil com elas e falei assim, mas por que não? Eu tenho a chance de ser estudante, né? Vim aqui, ah, vou passar um tempo curtindo aqui, depois eu volto. Mas peraí. E se? Aí se, se mexeu no meu coração, e se? Quando eu fui comentar com algumas pessoas aqui, primeira coisa, não faça isso porque não vai dar certo. Primeira coisa. olha, é muito dinheiro. Olha, é muito dinheiro. Olha, é difícil. Você não vai conseguir e vai ser deportada. É o que eu mais ouvi. Eu não mexe com a imigração, não. Você vai ser deportada. É o que eu mais ouvia. E eu nunca dei ouvido. Eu ouvia, mas entrava no ouvido sem não. Eu falei, não, peraí. Eu tenho um propósito. Até então, cheguei aqui e não pensei em estudar, não estudar a língua, virar uma estudante. Mas peraí, eu tenho a chance. Eu busquei informação. Então, eu falei, não, por que não me foi atrás do meu sonho? E essas pessoas, como foram dessas pessoas quando você teve o resultado positivo? Você chegou a ter feedback deles? Alguns desapareceram da minha vida. Alguns, ó, não dá pra andar com você agora, mas não. Alguns realmente, assim, expressaram no rosto, na face, que... Uma insatisfação. Não dá mais a insatisfação. Como você conseguiu? Como assim você conseguiu? Como se eu não fosse ninguém, que quando a gente chega aqui, dependendo de onde você estiver, você é sempre um ninguém. Ah, aqui você não é ninguém. Você já ouviu isso, Debido? Já, eu já ouvi. E geralmente a gente vira produto do meio, né? Sim, por um tempo. Até você descobrir como andar com suas próprias pernas, quando a vida te dá a chance e você segura ela e vive ela. Foi assim que aconteceu comigo. E nesses quase cinco anos, a gente tá gravando agora em dezembro de 2000... Quase seis, né? É, em dezembro... Cinco de maio. Faz seis anos já? Vai fazer seis anos em maio do ano que vem. Cinco anos e... Ah, você já tem cinco anos, né? Tem razão. Cinco anos e nem. Nesse tempo todo, o que você faz assim, o que você avalia na sua vida? Foi uma evolução constante? Então, o que você fez... A pergunta que você fez é muito interessante. Por quê? Você tem dois caminhos. Quando você chega aqui, você tem duas opções. Ou você evolui ou você se estagna. Eu conheço pessoas que têm 20, 25 anos, 30 anos na América e não cresceu... Aprendeu o inglês da rua e não evoluiu. Então, eu tive esses dois caminhos. As pessoas me ofereceram os dois caminhos. E eu aceitei evoluir. Eu aceitei crescer, buscar informação, estudar e me aventurar nas oportunidades que tem nesse país. Tem muita oportunidade aqui. Tem. Tem muita oportunidade. Sua filha mais velha, qual a idade? Tem 14 anos, a Helena. Ela tá na high school? Tá na high school. Ela passou pra escola técnica. Hoje, ela tá estudando em uma das melhores escolas de Massachusetts. E é um presente pra nós. Um ano desejando essa escola pra ela. E a gente conseguiu que a escola escolhesse ela. Porque lá você não escolhe a escola. A escola te recebe se ela quer. E ela aceitou a Helena. Pediu que a Helena passasse o tempo com eles lá nessa escola high school. A Green Outer. Que legal. Isso é muito bom ver. Me diga uma coisa. No Brasil, quando você tava lá, você pensava que você ia chegar ao ponto que você tá hoje, nesse tempo? Ou você imaginava? Não, eu vou ter que ralar lá uns 10, 15 anos pra eu ter pelo menos o nível que você tem hoje. DB, eu não pensei exatamente assim. Era tudo muito novo pra mim. Eu vim com o coração muito aberto a aprender. Muito aberto a ser ensinável. Quando você chega aqui, se você fecha pras oportunidades, você é recebido por pessoas que vão abafar a sua oportunidade. Mas se você chega aqui com o coração aberto, você expande. É assim que eu vejo esse tempo que eu tô passando aqui. Eu aprendi muito aqui. Os Estados Unidos é uma escola. Você é outra pessoa. Outra pessoa, totalmente. Há 5 anos atrás eu posso ver uma diferença muito grande. De 5 anos estando aqui e 5 anos quando eu estava no Brasil. É muito diferente a vida. E evoluiu muito rápido aqui. Muito rápido. Aqui você chega... É muito intenso, né? Muito intenso. Aqui eu vejo isso. Muito intenso. Muito intenso. Eu cheguei aqui com malas, com 3 anos. Eu tenho uma casa montada. Eu tinha filhos... Bunginganga. O vulgo bug... A gente tem tanta coisa que a gente não imagina. Já estava entulhando coisas. É. O que não se deve fazer, mas é a realidade, né? De tanta coisa que a gente chega. Eu não falo nem tanto de coisas materiais, mas de conquistas pessoais. Conquistas pessoais. Você... Eu nem combinei que ia falar isso com você, mas você tem um trabalho social aqui. Sim. Quer falar um pouco dele? Um pouquinho. Vamos falar, claro. Qual é o trabalho social? Então, essas pessoas que chegam... O que basicamente eu faço? Quando eu cheguei aqui, eu tinha 3 malas. Um cada um com a sua mala. E as roupas do Brasil não serviam aqui. Eu cheguei no finalzinho do inverno. Então, praticamente, as minhas roupas eu usei poucas no verão. E quando eu cheguei e a minha família, nós fomos muito bem cuidados. Muitas pessoas se moveram. Muitas pessoas para nos abençoar, nos ajudar com roupas adequadas para o clima daqui. E eu me senti muito amada e querida. Nossa, poxa vida. Eu acabei de chegar e as pessoas já estão me abençoando. Que país é esse? Que lugar é esse? Que mentalidade é essa, né? E, passando-se o tempo, eu fui percebendo isso. Um ano aqui, eu já fui percebendo isso. Que as pessoas precisavam das coisas. Então, eu comecei a pedir um vizinho. Ei, você tem roupa tamanho G? Aí, outra vizinha que eu conheci, você tem M? Os meus amigos da escola. Os meus amigos da igreja. E comecei a pegar essas roupas e comecei a passar. Me jogaram meu telefone num grupo de WhatsApp daqui. Dizendo que eu teria roupas e calçados para ajudar. Aí, começou. Uma empresa que me ajudou muito foi a Branca Tropical Brasil. Que colocou uma caixa lá. E eu perdi as contas de centenas de peças de roupas que eu arrecadei naquele lugar. E comecei a entregar. Então, pessoas. A minha casa era assim, ó. Gente que eu nunca vi. É hispano, é brasileiro. Outros tipos de nacionalidades começaram a me procurar. E eu fui ajudando as pessoas. E nisso, eu falei assim, poxa vida, né? Vou amar com ação. Eu amo com ação. Porque antes eu falava que eu amava as pessoas. Mas cadê a ação? Aí veio esse nome, amar com ação. Então, as pessoas que chegam, a maioria passaram low ali, a cidade low. Quase todas ali passaram pela minha vizinhança. Sim. Pela minha porta de casa lá. Cara, que bacana. Você tem... Eu tenho muito prazer com isso, bebê. Eu sou muito feliz. Toda vez que eu abençoo, já tirei roupa do próprio corpo. Sim. E cheguei em casa e meu marido ficou muito bravo. Quando ele falou assim, ah, mas tá frio. Como é que você chega em casa? Eu falei, não, mas a pessoa tava tremendo. Ela literalmente tava tremendo quando ela foi buscar as roupas. Aí eu falei, não, toma aqui. Vai esquentar. Eu nem pensei em mim na hora. Nem pensei. Tirei e cheguei de boa em casa. De boa não, tá muito frio. É. Mas... Não, eu me dei. A gente se aprende a se reconhecer aqui. Se reconhecer. Eu já tomei atitudes aqui pra ajudar algumas pessoas que eu nem boto em vídeo, nem a minha esposa sabe. Porque talvez se ela souber, não é que ela não vai aprovar, mas é porque pra ajudar algumas pessoas eu coloquei em risco outras, tá entendendo? A gente põe. É. A gente põe. Não é? Então... Aqui você quer ajudar porque você vê a necessidade. A pessoa chega com tanta necessidade que você nem pensa em você. Você pensa realmente em quem tem o coração voltado. Porque o maior mandamento é o quê? Amar a Deus e ao próximo. Ao próximo. Se você cumpre esses dois mandamentos, o restante tá certo. E sempre fazer não esperando nada em troca. Nunca esperei. Ao contrário. Foi muito dinheiro investido. É. Né? Que eu tive que... Você não pode esperar nada em troca porque é daí que vem a decepção. Isso aí. Quando você faz esperando. Aí você decepciona. Sim. Não é? Eu nunca pensei em receber. Por isso que eu acho que eu fui tão... e sou tão abençoada. Tão abençoada com pessoas. Eu conheci gente, que histórias de pessoas, sabe? Que mexeu até com minha estrutura. Até comigo. A história das pessoas que eu ajudei. Você tem noção que tem um monte de gente nos assistindo agora? E que você vai inspirar essas pessoas, de uma certa forma, a conduzir o processo dessa mudança, desse coisa radical, de uma forma correta, legal. Sim. Porque a gente sabe como é. Hoje você vive de um jeito liberto aqui. Mas a gente sabe que muita gente que fica num estado, que perde, por exemplo, estados, eles gostam de ficar dentro de uma bolha. Sim. O medo, né, TB? Exato. Não vale a pena viver aqui com medo. Não. Eu acredito que você deve ter um plano. Por exemplo, eu vim pra cá, foi tudo combinado, meu marido, vamos passar um tempo e vamos embora. Durante o período que nós chegamos aqui como turista. Só que quando nós chegamos aqui como turista, nós fomos, poxa, uma oportunidade de eu aprender uma nova língua. Vamos ficar mais um pouco, vou estudar, que é o combinado com meu marido. Vamos estudar, já que a gente tá aqui. Eu não vim pensando em estudar. Só que eu cheguei aqui e vi a oportunidade. Falei, peraí, eu posso colocar minha família numa situação bacana. Eu vou unir, vou passar o tempo que eu desejar aqui pra poder estar aprendendo e ter essa liberdade de poder ir e vir. Porque quando você tem um plano, você tem um plano. E no caminho você tem que mudar esse plano para melhor, acho que vale. A pessoa pensar nisso, chegar aqui com um plano. Se veio passear e, de repente, deseja aprender a língua, procure meios legais pra isso também. Mudança de pensamento, todo mundo tem. Todo mundo tem. Você pode vir pra fazer turismo, esticar, ficar. Todo mundo tem. Você entendeu? Foi basicamente o que aconteceu com a minha família. A gente veio pra poder passar esse tempo aqui, descansar. Nós estávamos muito cansados da vida que a gente estava levando de muita correria no Brasil. E viemos pra descansar e acabamos. Ficando. Cinco meses, acabamos vendo cinco anos. Faria tudo novamente? Sim. Sem tirar nada. Um pingo? Nem um pingo. Um pingo doído. Nem as pessoas que tentaram me passar a perna. Não. Não faria nada diferente. Talvez, talvez eu poderia pensar em até fazer mais. Disso e mais um pouco. Porque tem coisas que eu realmente não fiz e que eu gostaria de ter feito. Agora, se arrepender, não, jamais. Faria sim. E faria mais. Principalmente pelas pessoas que precisam, né? Sim, claro. Você ativa nas redes sociais? Sim. Então, eu posso disponibilizar seu Instagram na descrição desse vídeo? Claro, deve. Então, a gente não pode falar muito de você pra que as pessoas entrem no seu Instagram e conheçam um pouco da Giovana. Sim. Mas, pra finalizar, eu gostaria que você desse um recado a uma pessoa do seu passado. Quando a Giovana estava arrumando a mala pra vir pra cá, o que é que você falaria pra você mesmo há quase seis anos atrás? Naquele momento que você estava com o coração apertado, com tudo incerto da frente, com a viagem que vinha. O que é que você diria pra você mesmo há cinco anos atrás? Só que eu gostaria que você olhasse pra lente daquela câmera. Uau! Meu eu do passado. É. Bem, eu diria pra ela assim, ó. Não tenha medo. Tenha coragem. Põe o pé que Deus vai pôr a estrada. Eu diria isso pra ela. Tenha coragem. Deus vai pôr a estrada. Só põe o pé. E vai. Só vai. Não olha pra trás. Só vai. Vai dar certo. Vai dar certo. Tem que dar certo. Tem que dar certo. Não tem outra opção. Não tem. Você não tem opção quando você sai do seu país. Você não tem opção. Tem que dar certo e tem que dar certo. É. Você não sai do seu país dizendo assim, ah não, se der errado, não. É. Eu penso muito isso. É você falar, ah, se der errado eu volto. Não. Não. Você não tem plano B. Eu não tenho plano B na minha vida. Uma das coisas que eu cortei da minha vida é o plano B. Eu só tenho o A. E ele tem que dar certo. Tem que fazer valer a pena. Eu tiraria o medo só. Tenha coragem. Põe o pé. Que Deus faz a estrada. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por falar aqui. E a gente vai falar de outros projetos seus no futuro, se Deus quiser. Sim, tem muita coisa aí. Obrigada, gente. Deus abençoe. Amém.